As casas têm contrato social, estão devidamente registradas na junta comercial, têm suas atividades de acordo com o que define a legislação. Se existem parcelas em atraso, é uma questão comercial que diz respeito a mim e ao credor, não podendo jamais, em tempo algum, sob risco de uma grave penalização judicial a quem afirma que tal atraso se deve à falta de recursos escusos, afirmações caluniosas e infames. Outro ponto refere-se à imputação de benefícios a um suposto grupo de Collor. Afinal, que grupo é esse? É muito fácil colocar grupo de Collor. Não colocam o meu nome diretamente, colocam grupo de Collor. Filho da puta.